A Paris, onde ocorrem os Jogos Olímpicos 2024, Luiz Telles está lá, ele que conversou conosco ontem, correspondente do Grupo à Tarde, para cobrir os Jogos 2024 das Olimpíadas. Luiz, você está conosco, seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Jefferson, boa tarde, Ernesto, boa tarde a todos em casa, bom dia, na verdade, a todos em casa, estamos aqui na frente do estádio Roland Garros, que é perto de onde eu estou hospedado, escolhi um cenário melhor hoje, sem correria, de trânsito, para poder conversar com vocês, um dia de boas expectativas para o esporte baiano também, já começamos na verdade, há pouco tempo, nadou o Guilherme Caribe, na prova eliminatória dos 100 metros rasos, ele ficou com o 12º tempo, melhor tempo do dia, e suficiente para classificar ele semifinais, que acontece hoje mais tarde, por volta das 15h30, aí de Salvador. Ontem foi a pusilista baiana Bia Ferreira, não é, que estreou aí no torneio de boxe com vitória, por decisão unânime sobre uma americana, ela com esse resultado passou para as quartas de final da categoria peso leve. O que mais que está na sua pauta, o que você está programando para hoje, Luiz? Bem, hoje, além do Caribe, que nada, aqui é um pouco mais tarde, 20h30 daqui, a gente também tem a luta, duas lutas de baianos, o Vanderlei Pereira e a Tatiana Chagas lutam hoje pelas oitavas de final, aí significa que, como eles largaram na frente, a oitava de final já é tipo uma segunda rodada do torneio de boxe. Se eles alcançarem as semifinais, ou seja, mais duas lutas, uma luta, a de hoje, mais uma, eles já garantem medalha. E tanto a Tatiana Chagas quanto o Vanderlei Pereira, eles têm hoje favoritismo em suas lutas, sobretudo o Vanderlei, que é uma luta mais tranquila contra o haitiano, a Tatiana luta contra uma coreana, mas ambos têm um leve favoritismo, pelo menos, para poder avançar as quartas de final e ficar apenas uma medalha, uma luta, né, e alcançar, no mínimo, uma medalha de bronze. A gente está indo bem, estamos indo no inbox, né, a Bia foi muito bem ontem, ganhou a luta por decisão unânime dos juízes, eu estava lá, conversei com ela, né, ela está muito confiante, né, é característica dela, essa confiança, ela está muito confiante, mais experiente, né, aprendeu muito com a Prata e Tóquio, com todo o ciclo olímpico, está muito confiante, e eu também. Teles, bom dia para nós, boa tarde para você aí, e a competição do mountain bike ontem, como é que foi? Teve o baiano lá? Pô, teve o Langalisco, foi uma maravilha, cara, foi sensacional, assim, eu me emocionei porque, assim, é, por coincidência, as coincidências da vida, o Langalisco é amigo de um sobrinho meu, também é do Vale do Capão, e a gente vinha conversando já desde quando começou a pintar a possibilidade dele vir para a Olimpíada, né, a gente passou a conversar e, assim, eu fiquei muito emocionado ele ter conseguido a vaga, que foi, assim, já perto do fim da alimentação, e a prova dele ontem foi muito boa, assim, ele conseguiu estar dentro da meta que ele esperava, o Capivite, ele até confessou para mim que, é, por conta do forte calor que fez ontem, e hoje também vai fazer um forte calor aqui, diga-se de passagem, batendo 35 graus hoje, mas ele esperava ter um pouco de vantagem em relação aos concorrentes, mas não foi o que aconteceu, ele falou, pô, mas os concorrentes estavam também muito bem preparados, mas consegui ali ficar dentro da minha meta, perto do top 20, né, ele é um atleta que está chegando nesse nível hoje, a nível mundial, e ele também agora já projeta, né, para Los Angeles de 2028, estar no top 10 e brigar por medalha, e assim, é muito possível mesmo, tá, ele vem em um nível de crescimento grande, né, ele é um atleta que iniciou até tardiamente, apesar de andar de bicicleta há muito tempo, até com um veículo lá na região da Chapada, no Vale do Capão, sim, é, no Vale do Capão, ele passou a treinar mesmo para valer, está um pouco tardiamente, assim, já perto de 17, 18 anos, ele hoje está com 25, né, e está ganhando muita experiência, está subindo de nível muito forte, assim, muito, muito rapidamente, e de fato, eu acredito que para 2028 ele vai ter essa chance. Outra coisa bacana daqui, ele é filho de um francês com uma baiana, né, e a família dele do lado francês, do lado francês, estava toda lá, ele mandou foto, até saiu hoje na publicação do Jornal Impresso, com toda a família, estava muito feliz mesmo, ele disse assim, pô, em 2019 eu vim aqui de férias, e conversei com a família, e eles disseram, pô, será que você vai estar aqui em 2024? Aí ele achasse muito difícil, ele largou assim, ah, quem sabe, né, eu vou treinar, e não é que ele estava aqui, ele ficou muito feliz de estar acompanhando a família. A gente está conversando aqui com o jornalista Luiz Teles, enviado do Grupo à Tarde aos Jogos de Paris, Olimpíada de 2024, você está com foco mais nos atletas baianos, mas você deve estar acompanhando também a prova de triatlo masculina, que estava marcada para hoje de manhã, foi adiada por pelo menos um dia, por causa da poluição do Rio Sena, não é, Luiz? Exato, isso está dando uma confusão aqui, já há um bom tempo, talvez o grande legado dessa Olimpíada para Paris seja a despoluição do Sena, só que assim, eu gasto 1.4 bilhão de euros na obra que viabilizou essa despoluição, só que não está ainda assim, está em fase final, o Rio ainda não está totalmente despoluído, qualquer grande chuva que dá aqui em Paris, o Rio volta a ter algum nível de poluição, não por conta do sistema de despoluição, mas porque as águas da cidade terminam ainda jogando para o Rio uma boa quantidade de desertos e de impureza. Então, aconteceu essa chuva que vocês viram, no dia da abertura, no sábado também foi todo chuvoso, e isso elevou o nível de poluição e acabou deixando, ainda que as últimas medições que eles tinham feito, tinha dado na maior parte do Rio um nível adequado para a competição, eles preferiram adiar em um dia, né, a prova, e ela vai acontecer junto um pouco depois da prova feminina que vai acontecer no mesmo dia. Fica uma preocupação grande para a gente que também é o mesmo local da prova da Ana Marcela, tá? A Ana Marcela na maratona aquática vai nadar exatamente no mesmo lugar, no mesmo rio, na mesma área ali do Rio Sena, e fica essa preocupação para nós baianos, mas tem feito um grande barulho aqui essa situação do Rio Sena. E caso a análise da água continue, não é, sendo não aprovada, digamos assim, me parece que a Olimpíada não tem um plano B, a prova simplesmente deixaria de ser realizada, não? No caso do triatlo, são duas coisas, eles podem adiar até o dia 2 de agosto, tá? Eles podem manter adiamento, tentar achar um momento adequado até o dia 2 de agosto, mas o triatlo é até, não vou dizer normal, mas acontece dentro das competições internacionais, do triatlo via biato, eles cancelarem uma das provas e ter apenas duas. Não há um plano B de um outro local para ser realizada a prova, então de fato, para o triatlo, seria a solução adotada, seria virar biato, mas eles podem ainda seguir adiando até o dia 2, segundo um comunicado que foi enviado hoje pelo Comitê Internacional, pela organização da parede 2024. Para a maratona aquática, é que até agora não se explicou se existe um plano B, e aí, por isso que a gente preocupa mais, porque se não acontecer a prova, e ela já acontece bem perto do final da Olimpíada, não tem prova. Pelo menos é o que está hoje se especulando aqui, se não está muito certo essa situação, eles não falam muito, eles estão muito confiantes do que vai acontecer a prova, mas a gente segue essa expectativa forte aí em relação a isso. Luiz Teles falando conosco diretamente de Paris, acompanhando os Jogos Olímpicos de 2024. Muito obrigado, Luiz, bom trabalho para você. Jogue duro e amanhã a gente volta a se falar. Um abraço forte. Beleza, Jefferson, valeu Ernesto, valeu todo mundo em casa, seguindo os votos aqui, torcendo pelos baianos e pelo Brasil, a gente tem muita possibilidade de medalha para o Brasil, vamos nessa. Maravilha, um abraço, 7h22 agora.